E a gente já começa aqui com bastante energia, não sei se vocês se lembram que eu comentei no começo do evento que a gente tinha preparado uma surpresa e a gente vai ter um momento agora muito rico, muito, muito especial mesmo. Nós vamos fazer agora o lançamento exclusivo em parceria com a editora Ateliê da Escrita. Eu estou falando do livro 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes e também 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. Ambos esses livros chegam agora ao mercado em suas versões em braile. Olha que bacana, gente. A ideia é trazer essa versão para mais acessibilidade, diversidade e, claro, mais inclusão ao mercado financeiro. Então, para contar sobre essa iniciativa tão importante, eu tenho o prazer de convidar aqui ao nosso palco o Roberto Maluí e a Maria Helena Schenck. Sejam muito bem-vindos. Onde é que eles estão? Podem entrar, por favor. Tudo ótimo. Bem-vindos. E eu quero convidar também ao palco, mais uma vez, o Jean Toseto e o professor Marcos Baroni para bater um papo com eles e contar para vocês tudo sobre esse lançamento. Venham para cá. Venha, Tiago, também. Cadê o Tiago? Sobe aqui, Tiago. Palmas para todos eles, pessoal, por favor. Boa tarde, tudo bom? Espero que todo mundo tenha almoçado. É um prazer para a gente estar aqui. É uma agenda bastante relevante. É uma parceria que a gente montou com a Suno. E pela própria sinergia, a Suno, acho que é uma empresa que também nasce da vontade de ensinar, da vontade de passar o conhecimento sobre investimento e tem muito a ver com o nosso DNA. Hoje a gente, então, lança o livro Sente Uma Pergunta sobre Fundos Imobiliários em Braille. Para quem não sabe, Braille são aqueles seis pontinhos que fazem toda a diferença na vida das pessoas cegas. E só para vocês terem uma ideia do quanto é relevante isso, no mundo hoje são uns 39 milhões de pessoas cegas. No Brasil são 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, das quais 540 mil são cegas. São 62 mil crianças em idade escolar no Brasil cegas. E esse material, na verdade, ele empodera essas pessoas para que elas possam desenvolver a sua autonomia, desenvolver a igualdade de oportunidades, enfim, conquistarem seus sonhos por conta própria. Eu tenho o prazer também aqui de estar aqui na nossa frente, Marilena Schenk. Marilena Schenk é uma pessoa cega. E eu tenho certeza que esse material, ela fez a revisão do material, mas mais do que fazer a revisão do material, ele vai permitir que o que ela tem é oportunidades iguais todos os outros aqui. Ou seja, ela também é investidora. E a gente está falando de mais de meio milhão de brasileiros que querem desenvolver a sua própria liberdade financeira. E é o que a gente respira aqui hoje. Então, essa parceria, ela permite que esse material chegue para esse público e amplie, na verdade, essa visão desse mundo dos negócios. Queria agradecer, em particular, o Barone, o Tiago, o Jean Toceto. Gostaria de chamar aqui também, se vocês me permitirem, o Felipe Pérez, da Suno. Felipe está por aí? Ou ali se escondeu, não sei. Felipe, Felipe, vem aqui, por favor. Primeiro, uma palma para o Felipe. O Felipe, ele teve a sensibilidade, o Felipe trabalhando na Suno, ele teve a sensibilidade de perceber também a importância dessa agenda. E não mediu esforços para viabilizar esse projeto. São dois livros que começam, de uma série de dezenas de livros. Felipe, obrigado. A gente tem bastante orgulho e honra de ter você trabalhando nesse projeto. Eu gostaria de dar uma oportunidade para a Maria Helena Schenk falar um pouquinho sobre a visão dela, enquanto cega, dessa agenda tão relevante. E talvez compartilhar com vocês um pouco esse olhar, sem trocadilhos dela, sobre o mundo dos negócios. Schenk. Oi. Está aqui. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu na qualidade de pessoa cega. Tenho uma parceria com o Roberto e a Mika há uns seis anos, mais ou menos, desde que eles começaram a fazer o primeiro livro, os primeiros livros de PNLD para as crianças cegas e com baixa visão. Então, a gente faz os livros em tinta braile, que é super importante para a família poder acompanhar, as crianças, os professores, o coleguinha, o irmãozinho. E isso é uma coisa, assim, que me dá até uma emoção muito grande, porque eu sou de uma época que não tinha livro didático para estudar, então eu tinha que copiar todos os meus materiais. Mas, maravilha, se a gente pode facilitar, né? E isso vem muito a calhar com o que eu li no prefácio do livro, que os autores dizem que se a gente puder deixar um mundo melhor para as pessoas, a gente precisa contribuir com isso. E eu me sinto, assim, contribuindo com essas pessoas, com a oportunidade que o Roberto me dá, a Mika e tal, e eu me sinto contribuindo dessa forma com as pessoas para que elas possam escolher como investir, onde investir. Porque eu, até então, eu invisto, mas, assim, aquela coisa muito básica que não dá nem para ficar falando aqui, né? Então, eu não vou gastar o tempo de vocês com isso. Mas, agora eu tenho a oportunidade de começar a estudar um pouco mais e poder escolher os meus investimentos por minha conta, não, assim, por sugestão de gerente do banco ou essas coisas assim, né? Então, eu quero muito agradecer essa oportunidade e dizer para vocês que eu estou muito, muito feliz. Obrigada a todos. Pessoal, deixa eu só aproveitar, então, já que a Marilena Schenck comentou sobre tinta braile, vocês podem abrir algumas páginas dos livros, por favor? Tinta braile, na verdade, é a sobreposição da impressão sobre o braile. Depois, se vocês quiserem, tem alguns livros aqui, eu vou ficar à disposição também, a gente pode conversar. O que isso permite? Que a pessoa não deficiente entre no mundo da pessoa deficiente. Esse é um processo de empatia que inclui nos dois sentidos, inclui a pessoa deficiente no mundo e inclui a pessoa não deficiente no mundo da deficiência. Isso aqui é uma tecnologia fundamental hoje, ela é insubstituível e, no Brasil, a gente tem o privilégio de ter tecnologias que permitem que a gente produza isso numa escala nunca antes feita. Só para vocês terem ideia, nos últimos cinco anos, foi feito mais braile com essa característica do que nos últimos 170. O braile veio no Brasil pelas mãos do Dom Pedro II, em 1854, e nos últimos cinco anos foi feito mais do que nesses últimos 170. E por que isso? Porque, na verdade, hoje tem um movimento de iniciativa privada nessa área também. E isso é fundamental, porque permitiu que algumas pessoas, como a Schenck, por exemplo, tenham acesso a esses conteúdos, e permitiu, por exemplo, o governo brasileiro, se ele quiser, atenda àquelas 62 mil crianças com esse tipo de material e promova autonomia e igualdade de oportunidades. Acho que é isso. Diga. Olá, pessoal, Jean Toseto. De novo, eu trouxe aqui o livro do Karine para fazer a comparação. Esse é o livro que vocês podem ler com muita facilidade. É um livro pequenininho, quase cabe no bolso. E para ele virar um livro em braile, você pode mostrar que são três volumes. Essa é a diferença, essa também é a importância de nós termos livros em braile. E eu queria fazer um agradecimento especial para o Roberto e para a Mica, porque eles tiveram dengue na família, o filho com dengue hemorrágica, passando o perrengue em questão de saúde, e nós íamos entender perfeitamente se eles não pudessem estar aqui hoje. e nós vimos os esforços que eles fizeram para estar aqui, para divulgar essa mensagem que é fundamental. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a vocês. Tiago, quer alguma frase? O Tiago é autor, né? Ninguém conhece o Tiago, óbvio. Obrigado pela parceria e pela oportunidade também de estar com vocês nessa agenda tão relevante. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a vocês por nos trazer essa visão. A gente tem muitas atividades ao longo do nosso dia a dia, e nem sempre dá para pensar em todas as circunstâncias, sobretudo aquelas que a gente não passou. Eu não tenho nenhum caso na minha família, então não é algo que eu vivi, então nunca foi uma necessidade. Mas a gente lida com várias pessoas que vêm de realidades diferentes, e se a gente não é provocado, a gente às vezes nem sabe desses números que você citou e nem sabe muito como ajudar. E na hora que você nos trouxe essa oportunidade, eu falei, temos que abraçar, temos que ajudar. A missão da Suno é justamente essa, trazer o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis nos diversos formatos possíveis. Quando a gente começou na Suno, a gente foi para um formato digital, depois viemos com os livros, e agora estamos nesse novo formato que nos remonta à nossa missão, que é trazer os melhores investimentos aos nossos clientes, sejam eles quem forem. Então é uma honra para nós poder trazer os nossos materiais, que eu acredito que são muito educativos, são muito bem avaliados esses livros na Amazon, nos principais marketplaces, e agora para um público novo, que eu acho que se tem carência em educação no Brasil, talvez as oportunidades sejam ainda menores para esse público, e a gente está aqui fazendo o que é possível para poder educar mais esse público e torcer muito para que eles alcancem os objetivos financeiros deles também. Obrigado. E como curiosidade, só para aproveitar, eu estava falando com o Jean hoje, só para vocês terem ideia, média do Brasil, o brasileiro médio, não estou falando de pessoa com deficiência, é a leitura de 0,6 livros por ano, ou seja, o brasileiro lê menos que um livro por ano. Das pessoas cegas que tiveram a oportunidade se alfabetizadas em braile, elas lêem mais de 20 livros por ano, cada pessoa cega. Então é um público ávido por conhecimento, acho que todo mundo aqui é, aqui é um público muito diferenciado, e esse material sem dúvida vai fazer uma diferença aí nessa agenda de liberdade financeira delas. É isso. Obrigado aí de novo, eu estou por aqui à disposição, se alguém quiser ver os livros, se alguém tiver algum parente, alguma pessoa próxima, cega, a gente tem alguns livros aqui, a gente vai adorar presentear vocês, pelo menos nesse evento. Obrigado. Ótimo evento para a gente. Palmas, 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 palmas para a gente. Legenda Adriana Zanotto